Olá, tudo bem? Aqui é o cantor Jefferson Alves. Eu tenho um Instagram, me sigam no Instagram, Assis Jefferson. Tenho um canal no YouTube, cantor Jefferson Alves. O meu nome é com G e um F só. Jefferson Alves com G e um F só. Jefferson com G e um F só. Pois bem, é um prazer estar aqui para trazer esse conteúdo tão maravilhoso, conteúdo musical, musicalizando com o cantor Jefferson Alves. Pois bem, alimentos impróprios para os cantores. Pegou, hein? Pegou. Pois bem, você gosta de cantar, você canta profissionalmente, você é um cantor, você é uma cantora, você canta na igreja, você canta em shows, você canta em eventos. Então é para você... é que eu estou fazendo esse vídeo. Alimentos que você deve evitar. açúcar fino. Açúcar fino. Primeiro da lista. Vilão. É um vilão para suas cordas vocais, para suas pregas vocais. O açúcar fino, ele é o vilão. Pode pesquisar, porque antes de eu vir aqui e falar para você, eu pesquiso, eu faço uma pesquisa apurada e eu sei do que eu estou falando. Então, preste atenção no que eu estou te dizendo. O açúcar fino faz mal à saúde vocal. As pregas vocais, as cordas vocais. Beleza. Uma outra coisa que você deve evitar, principalmente quando você vai fazer as suas apresentações, é refrigerante. Você precisa evitar, porque ele pode trazer complicações no momento que você estiver se apresentando. Então você tem que evitar açúcar fino, evitar refrigerante. Você precisa evitar comidas coisas cordurosas antes das suas apresentações. Porque gordura e pregas vocais, gordura e cordas vocais não combinam. Então, todas as vezes em que você for se apresentar, seja na igreja, seja num evento, seja num show. Enfim, evite comer coisas cordurosas. Por quê? Para você poder dar o seu 100%, para você poder, enfim, para que possa correr tudo bem no momento que você estiver ali, cantando, se apresentando, fazendo o seu show. E uma outra coisa também, que é importante frisar, que você também deve evitar, comer coisas muito ácidas. Comer coisas muito ácidas. Uma coisa também que é importante frisar, é antes de você se apresentar, evitar comer comer assim, cebola. Entendeu? Cebola. Evite comer cebola, evite comer coisa muito ácida, evite fazer uso de coisa muito ácida, próximo ao momento em que você vai realizar o seu show, o momento que você vai cantar, o momento que você vai se apresentar. Olha, uma hora antes, duas horas antes, procura se precaver, procura, enfim, se abster, enfim, de tudo isso. E, beleza. E uma coisa que é importante eu frisar aqui agora, uma nota. Se você vai se apresentar, no dia em que você for se apresentar, você evita tudo isso. Evita tudo isso para quê? Para que o seu corpo, para que o seu organismo, para que as suas pregas vocais, para que a sua corda vocal, no momento em que você estiver ali se apresentando, ela possa dar o 100%, entendeu? Ela possa dar o 100%, você possa dar, enfim, o seu melhor. Mas você deve evitar coisas gordurosas, você deve evitar coisa muito salgada, coisa salgada também prejudica as pregas vocais, as cordas vocais, entendeu? São informações minuciosas, minuciosas, que eu vou trazendo aqui com o tempo, com o decorrer do tempo, porque é muita coisa, é muita informação. Então, não tem como trazer isso em 5 minutos de vídeo. Então, evitar alcoolismo, evitar tabagismo, tudo isso vai te proporcionar uma carreira musical espetacular de sucesso. Até o próximo vídeo, um cantor Jefferson Loves. Beijo a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.